Mais de 2 mil municípios vão receber máquinas motoniveladoras pela segunda etapa do programa de aceleração do crescimento. Os equipamentos vão ser utilizados na infraestrutura do meio rural e também para a geração de emprego e renda na cidade. A lista dos municípios beneficiados já foi publicada e representa o primeiro conjunto de municípios que solicitaram o equipamento entre junho e outubro do ano passado. Todas as informações estão no site que aparece na tela.